Senhoras e senhores sejam muito bem vindos a grande final do Treta Masters está no ar e muitos esperavam por isso, muitos estavam especulando se os dois mestres elfos que voltaram a jogar recentemente se encontrariam na final dessa temporada. Dito e feito, mas tivemos muitas surpresas no meio do caminho, recomendo que vocês nos próximos dias assistam os jogos de todo o Treta Masters porque teve muito jogo incrível, teve muito jogo incrível, mas pra falar deles, de um lado nós temos Pato e do outro lado nós temos Mist, dois mestres elfos e o Mist já vai trazendo a bacarrita estrada dele. A marca registrada dele é Pato e do outro lado tem um Hunter. Não poderia estar mais feliz de ver aqui uma final com duas personalidades que marcaram tanto o Marquest 3 brasileiro, continuam marcando tanto e bora aqui acompanhar este show que os dois podem trazer. Primeiro mapa de uma melhor de cinco será Amazônia, pra começar bem essa festa Mist, Pato e M Mass Hunters pode ser o show que ele vai querer trazer. Pato e M já chegando, não conseguiu peitar Lightning Shield ainda. Não sei se ele vai querer peitar o Lightning Shield, ele precisa da Wispzinha aqui do lado pra conseguir fazer isso. Enquanto isso o Pato conseguiu trazer aí, vai conseguir acelerar bem o campo. E tá aí já com aura finalizada. Inclusive foi o Mist que colocou o Pato na Loser's Bracket e ganhou dele de 2x0, mas agora é melhor de 5. Agora é outra história, tempos são outros... Ai, 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 que pauletada dessa Ancient of War. Vai conseguir o level 2 mesmo assim. Mas cada XP importa quando chegar lá pro late game. Level 2 aqui, o Pato já tá verificando o que o adversário tá fazendo. O Mist vai com o Potem M Mass Hunters. Ele vai sim com essa estratégia que marcou tanto de spell pra evitar. Detonante ali no caso. Mirror Mesh de Elfo, mas não vai ser uma Mirror Mesh tradicional. Vai ser Potem M Mass Hunters de um lado e Demon Hunter com Naga do outro. Vamos ver o que ele vai conseguir tirar por aqui. O Pato segue farmando. Já tirou um itemzinho pra tancar mais ali. O Mist tá tentando verificar onde que o seu adversário tá. Parece uma sirene, né? Parece sirene de polícia vermelho contra azul, mas tá aí. Acabou encontrando. Olha só. Hello, Pato, my old friend. Vamos trocando. Finaliza por ali o campo. Não tem nenhuma Dust. Tentando ganhar tempo. Review já. Garantido. Será que ele consegue o abate? Conseguiu já tirar uma arquerinha no Pato. Cada unidade que ele assassinar com essa Potem M é melhor pra ele. Porque ele tá tentando ganhar tempo. A abertura de Potem M Mass Hunters é mais lenta do que o normal. Por conta aí justamente das Hunters. Que como você tem que fazer o Hunter Hall e depois os dois Ancientes acaba levando um pouco mais de tempo. Mas tá aí. O Pato tá tentando correr atrás de algum prejuízo. Já viu que tem quatro Hunters e vai ser cada vez mais complicado segurar um Punch. Ele vai tentar fazer uma estrutura mais defensiva nesse jogo. Interessante essa estrutura que o Pato tá fazendo com o Anciente of War na linha de frente. Porque daí as Archers ficam aqui em qualquer eventualidade de defesa. E não deixa as Hunters entrarem. Interessante, interessante isso que o Mestre vai trazendo. Estefzinho vai voltar ali dentro da sua base. Dropa os itens. Recupera o máximo de vida. E tá aí. Segue uma produção de Archers grande, grande, grande. Já está na Tier 2. Já pode puxar o segundo herói. Dá uma passadinha por aqui. Ainda não tem Scroll disponível. Não é um bom momento ainda do Misty tentar buscar uma briga. Sem Scroll ele precisa desses Scrolls. E vai liberar na primeira rodada de noite. A primeira rodada de noite, 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, já libera ali pra ele comprar. E ele segue farmando. Ele quer buscar o level 3. Lá do outro lado, o Pato tá macetando a sua economia. Não tá conseguindo tirar muita coisa. Os dois seguem farmando, só controlando a região central. Um Ascent Protector. Keeper como segundo herói. Ele acabou utilizando o Keeper como segundo herói no primeiro jogo em Eco-Alice, na Winner's Bracket. O Keeper tem uma função bem específica de dar entangle e travar o herói do seu oponente. E aí, meus amigos. Vamos ver o que os dois vão aprontar por aqui. E depois teremos sorteio de um Reforged, galera. Sorteio de um Reforged para todos aí que estão acompanhando. Segue fazendo catapultas. Esse é o momento do push dele. Ele já deu uma passadinha por aqui, mas ele não comprou nenhum Skrull. Recuperou bastante vida. Já tem aí quatro Wisps, duas catapultas, toda a legião de Huntress. E o próprio Pato já tá esperando o push. Primeira rodadinha. Talvez ele, inclusive, dê uma passadinha por aqui. Compre o Skrull e o push vai começar. O Pato já tá ligado quanto a isso. Já viu as catapultas. Já viu que tá tendo rotação pelo mapa. Talvez ele comece já a se armar alguma coisa. Já fez uma catapulta. Essa aqui é uma adaptação que ele mesmo já tá tentando buscar. Tá guardando mana. Tá guardando mana nesse Keeper. Tá segurando a longa distância por aqui. Fazendo somente um Uncente of Lore. Pra ter as Driads e catapultas a longa distância. Então ele já tá se preparando com... Dando Seed lá longe. Tiago, mandando 30 reais, meu. Muito obrigado. Em plena final, só tenho a agradecer por aqui. De todo o coração, mano. Vamos lá. Momento de tensão. Parabéns pela organização de sempre. Salvou o Warcraft brasileiro. Obrigado, Tiago. De todo o coração, velho. Olha o Pato aqui na linha de frente. Já agradeço mais pra você, meu querido. Olha como ele tá conseguindo. Olha essa adaptação fantástica por parte do Pato. Tá conseguindo quebrar. O Wisp atrás de Wisp. O Beast já percebeu que a situação não vai ser que nem na Winner's Bracket. Não vai ser que nem na Winner's Bracket. O Pato é um jogador muitíssimo inteligente. Preparadíssimo pra responder qualquer tipo de push. A gente sabe se adaptar. Em todo o campeonato a gente viu o quanto que o Pato se adaptou também. E não vai ter vida fácil. O Misty, mesmo que resolva brigar, não vai ser fácil de cercar a base do seu oponente. No entanto, o Pato tem uma boa briga debaixo da sua base. A situação não é a mesma forma fora dela. Então, 46 de supply. O Misty tem 50. Pode buscar por aqui alguns abates. Tem algumas illusions. Vamos ver. As tríades já estão chegando. Pra cima deles, meus amigos. Pra cima deles o Pato acaba apanhando bastante com esse Keeper. E vai tentando responder de todas as formas possíveis. Tá ali presa uma das Hunters. O Pato tá tancando tudo e todos com esse Demor Hunter aqui. Já vai saindo. Algumas Hunters vão caindo do lado do Misty. Não tá conseguindo fazer e executar da mesma forma que na Winner's Bracket. Mas é assim, os dois estão trocando muitas e muitas kills. Pato com 38 de supply. Continua eliminando Hunters atrás de Hunters. A catapulta ali de trás do Pato já acaba caindo. E tem resposta também do lado do Pato. Que tá conseguindo quebrar um pouco essas catapultas. No entanto, as Whisper estão segurando. Será que ele consegue dar aquele glorioso gole da salvação? Tá com esse Keeper com 10 de vida, meu amigo. Ele foi snipado pela catapulta! Catapulta e Sniper matou o Keeper por ali. E agora o Pato está em uma situação muito, muito, muito complicada. Tá prestes a perder o herói 4 de vida. Ele sai vazado daqui. E este punch fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo do Misty vai trazendo a primeira vitória, pelo visto, pra ele. O Pato ainda não desistiu. Tá pra perder algumas unidades. A vida tá muito baixa, não tem mais Muel. Ele já mandou um GG. E admitiu, well played, well played, well played. Misty com esses pushes. É conhecida a estratégia dele. Pode ter MMS Hunters. Ele foi conhecido. Ele é conhecido o Todd com essa estratégia da WCG lá em 2007. E não é de menos. Ele é muito forte. Ele sabe reconhecer quais são os melhores momentos pra fazer esse push. E tá aí com a primeira vitória nessa série. 1 a 0. Satisfeito demais, velho. Vamos ver o que os Zan vão aprontar no resto da série.